Jundiaí segue índice nacional e registra aumento de ISTs. Os casos de sífilis, doença infectocontagiosa sexualmente transmissível, aumentaram 8% em Jundiaí no primeiro quadrimestre deste ano, em comparação ao mesmo período de 2016. Jundiaí em 2016 registrou 29 casos e até o mês de abril deste ano, são 37 ocorrências que já foram notificadas. Esse aumento de casos é porque as pessoas não estão fazendo sexo de uma maneira segura. Um estudo feito entre os jovens mostrou que somente 40% faziam uso do preservativo. E é simples o motivo que elas não usam. É porque não tem educação sexual. E esta é a minha missão. Compartilhe este vídeo, inscreva-se no canal, deixe um comentário. E não se esqueça, antes do prazer, use a cabeça. Previna-se! E não se esqueça, antes do prazer, use a cabeça. E não se esqueça, antes do prazer, use a cabeça. E não se esqueça, antes do prazer, use a cabeça. E não se esqueça, antes do prazer, use a cabeça. E não se esqueça, antes do prazer, use a cabeça. E não se esqueça, antes do prazer, use a cabeça. E não se esqueça, antes do prazer, use a cabeça. E não se esqueça, antes do prazer, use a cabeça. E não se esqueça, antes do prazer, use a cabeça. Transcrição e Legendas Pedro Negri